NUNCA É TARDE PARA RECOMEÇAR Nunca é tarde para recomeçar, para fazer novos projetos e retraçar metas. Como é lindo alguém não se envergonhar dos tombos que levou na vida, sacudir a poeira das vestes e levantar-se de cabeça erguida, pronto para reaver as lutas e os desafios, sabendo que se cair mais dez vezes, outras dez vezes se reerguerá, até que a vitória, por sua persistência e fé, se concretize efetivamente. Não olhes para a tua idade, nem para o tempo que passou ou que virá, e vivas-o agora, compenetrado, centrado e em comunhão com Deus, sabendo que tudo é possível ao que crê. Se esperas que os outros acreditem em ti, deve ser o primeiro a fazeres isto, assim, mãos amigas e verdadeiras vão aparecendo pelo caminho, como anjos a ti auxiliarem e a ti ampararem, e as armas dos que militam pelo mal e torcem contra ti são destruídas, e tu, sem ferimentos ou prejuízos, vai subindo a rampa do sucesso, sepultando nas covas do passado derrotas e fracassos, pois não mais farão parte de tua vida e nem de tuas memórias. Estou-te enviando esta mensagem para dizer-te que um portão logo, logo se abrirá diante dos teus olhos, que cheios de brilho voltarão a vislumbrar esperançosos um novo horizonte, iluminado pelo sol da justiça e redesenhado por Deus, tornando-se um quadro vivo a retratar a tua superação e exaltação. Segue em frente e que Deus abençoe cada um de teus passos e vá confirmando todas as boas obras de tuas mãos. e que Deus abençoe cada um de teus passos